O balanço foi extremamente positivo, o feedback dos colegas é muito favorável. Tivemos 200 colegas inscritos com participações de 970 colegas em cada sessão. Por isso, em termos de assistência, foi mesmo muito bom. Nós tentamos trazer desde a nossa base farmacêutica, como vimos aqui na última sessão da reunião, até todos os sistemas inovadores. A adesão aos sistemas inovadores é enorme. E temos conseguido manter a motivação dos farmacêuticos para se aplicarem nessas áreas, para nunca perderem o comboio e estarem sempre atualizados. A oncologia, como foi falado ao longo da reunião, para além de ter um impacto económico muito grande nas farmácias hospitalares, acaba por ter no cotidiano das pessoas, no seu dia a dia, devido à epidemiologia da doença. Temos sempre novos casos a aparecer e cada vez conseguimos ir buscar mais ferramentas, um arsenal terapêutico maior, mais dirigido, para conseguirmos, se não curar, dar maior qualidade de vida aos doentes. E isso tem sido preponderante. Nós achamos que a especialização do farmacêutico em diversas áreas, nomeadamente da oncologia ectilocal, para conseguirmos dar um apoio maior, conseguirmos ter um papel mais importante nas equipas multidisciplinares, mas também junto do doente, conseguirmos fazer a diferença nesses locais. A farmácia oncológica, o grande desafio é realmente conseguirmos manter atualizados face a este boom de novas tecnologias que vão aparecendo quase diariamente. É sempre isso que nós pretendemos, é trazer sempre a atualização aos farmacêuticos hospitalares. Nós temos que agradecer sempre aos nossos parceiros da indústria farmacêutica, porque sem eles não era possível continuarmos a trazer a melhor oncologia a todos os colegas. E agradecer, claro, a todos os participantes, porque tiveram que disponibilizar do seu tempo e nós sabemos que neste momento é muito difícil sair dos serviços e muitas vezes é só abdicando de alguma parte da sua vida pessoal é que se consegue estar aqui.